Edson, Arouca e Donizete, Didi, boa bola para o Edu. O Palmeiras, primeiro gol, Mário, 1 a 0 em Parque Antártica. Edu, desta feita aproveitando a bola, cruzando para Mário entrar, atirando sem apelação para o goleiro Gilberto. Palmeiras inaugura o marcador, 1 a 0 contra o Santa Cruz no Parque Antártica. Esporte é cultura. Pedrinho, Pio, Pedrinho. O hábito aponta. É contra o Palmeiras a falta. O placar é de 1 a 0 ganhando o Palmeiras e estamos no período inicial de partido. Os senhores têm o tempo aí. Toma a distância Pio para executar a cobrança de falta. Leão pegou, largou. Chance do Santa Cruz no poste, Mazinho. Empatada a partida com o Lula, o zagueiro, nem o Mazinho. Número 2, o Lula, que acabou empurrando a bola para dentro do gol, estabelecendo o empate aqui em Parque Antártica para o Santa Cruz do Recife contra o Palmeiras. Agora Palmeiras, 1, Santa Cruz, 1. Há bastante torcida do Santa Cruz, sim. Depois do gol é que a gente percebe. Há um grupinho localizado na parte mais popular, nas arquibancadas, nas numeradas, há muita gente. 1 a 1, esporte e cultura. Mazinho, Givanildo, Pio, Givanildo de novo. Volta Mazinho. Ficou a bola com o Fedor. Lançamento para a corrida de Ney, é boa bola. Atenção agora, hein? Ney Palmeiras, segundo gol em Parque Antártica. Excelente lançamento. Ney penetrou, tranquilamente arrematou para marcar. 2 para o Palmeiras, 1 para o Santa Cruz pela Copa Brasil. Esporte é cultura. Chegou o Carlos Alberto na marcação. Dominou bem o ponteiro palmeirense desta feita. E lança o outro Carlos Alberto, que é o de meio de campo. Empurra, procurando o Nune. Ganhou do Edson. Olha o perigo aí, hein? Cruzamento sai. Volnei. Santa Cruz empata o jogo em Parque Antártica. Volnei. Número 9. No cruzamento de Nunes. 2 a 2 é o placar em Parque Antártica. Volnei para o Santa Cruz. Esporte é cultura. Vamos ver a cobrança de falta para o Santa Cruz. Com violência, Santa Cruz, terceiro gol. Sensacional a cobrança do ponteiro Pio. Com violência, colocando no ângulo. Excepcional a cobrança de falta de Pio. Fazendo 3 a 2 para o Santa Cruz no Parque Antártica. Além do tempo normal. Esporte é cultura. Vamos ver a cobrança.